A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, com Sully KitchenAid, abriu as inscrições para o programa Jovens Talentos 2019, que busca estudantes do último ou penúltimo ano da faculdade para ocuparem as vagas de estágio na companhia. Os selecionados poderão atuar nas unidades localizadas em São Paulo, Rio Claro, Juinville, SC e Manaus, AM, as oportunidades de estágio da Whirlpool são para alunos de todos os cursos de bacharelado, exceto da área da saúde. Também é fundamental que os estudantes tenham inglês intermediário. Os aprovados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado, vales para refeição e transporte, seguro de vida, convênio médico e desconto na compra de produtos das marcas. O brazo para inscrições vai até o dia 28 de março. Ficou interessado? Acesse o site. O brazo para inscrições vai até o dia 28 de março. Ficou interessado? Tchau, tchau.